Galerinha nós estamos aqui hoje com mais um vídeo aí nosso canal e Maria veio fazer uma limpeza hoje aqui uma organização né aqui das plantas aqui ó que estão que estão todas em cima da mesa e ela resolveu então colocar essa parte aqui né filha enquanto não instala essa pia aqui ela resolveu aí botar a pia ali direitinho em cima desse negócio aqui ó fica até bonitinha e aí colocar as plantas em jarro que a gente planta em jarro coloca no jarro em cima da pia galerinha foi uma boa ideia porque aí a gente usa a mesa né a mesa muito boa muito grande a mesa e tava usando para isso aí porque a gente colocava aqui em cima nesse beiral aqui e não tava dando muito certo não porque tava ventando muito né aí ela essa parte aqui é a casa da moça telhado uma vez caiu quebrou o telhado dela e Maria resolveu fazer isso daqui com as plantas galerinha eu tô até gostando que tá ficando até bonitinho tá vendo fica bem organizadinho né filha aí você quer pedir que filha saiam a pé de saião galerinha saiam aqui é meu hortelã pimenta tá tá quase lá porque ela tá começando a nascer aqui ó acho que ele vai vingar que eu trouxe lá de cachoeira de macacô aqui é coentro esse é coentro do do selvagem enquanto salvar isso aqui gente aqui é pimenta isso não é pimenta não filha mentão não não é pimenta meia de pimenta já tá quase dando pimenta bem grande o tamanho dele alfavaca alfavaca aí que a gente Maria tá tirando sempre aí para temperar frango tá temperando as comidas aí é aqui é um alho poró é bem grande esse alho ó tamanho dele tá bem grande o alho poró aqui isso aqui é o corônio É o horapronóvis aqui ó o horapronóvis aqui né aqui é um pé de boldo cheirinho desse boldo aqui mexeu nele já saiu cheirinho uma maravilha pessoal aqui o pé de laranja também plantei aqui um horapronóvis aqui também pegou ó junto pé de laranja e esse aqui Olha que maravilha gente Esse aqui é um pé de metiolate Pé de metiolate pessoal Olha isso que lindo Metiolate, cebolinha e coentro Coentro de outro modelo, de outro tipo Coentro selvagem, esse aqui tem uns espinhos É da rossa mesmo É ótimo para temperar peixe E aqui Está pegando também Esse aqui é Esqueci o nome agora, acho que é hortelã Não, erva doce Erva doce, isso Lembrei o nome Erva doce, isso aqui que nós plantamos aqui filha Fala para o pessoal aí A metade A metade foi melancia E a metade foi alface A gente já plantou tem mais ou menos 3 dias né E esse daqui Esse aqui é meu pé de amendoim Eu peguei aquele amendoim que vem com casca Que a gente compra Ele vem com a cascazinha que você tira e come Aí botei do jeito que estava aqui A cascazinha nasceu o pé do amendoim Ele está dando florzinha direto Eu acho que essa florzinha é onde vai nascer o amendoim Não, não sei como é que é Se é grande árvore Eu acho que vai crescer muito mais Tu pegou o amendoim dentro da caixa que botou aí E nasceu? Não, eu botei com casca e pulga Caramba Nem eu sabia dessa Olha gente, que maravilha Pé de amendoim, olha isso E aqui é um pé de maracujá Pé de maracujá até que está vingando né Eu estou com problema com o pé de maracujá Porque já está dando de novo Olha o que elas fazem com as folhas Olha o tamanho da largada aqui Aí tem que pegar o detergente Misturar o detergente e jogar aí Que o Drinha ensinou para a gente Vamos ver se acontece isso Porque está demorando para caramba Estão comendo a folha Engraçado que só dá aí né Só no pé de maracujá Só no pé de maracujá que dá É incrível Isso aqui é um enorme Aconteceu isso também E aí depois se entra Olha até aqui ó Olha como é que ficou Aqui olha isso aqui Tudo comida Isso aqui é tudo comida As lagartas comeram Tudo que as lagartas comeram Entendeu? Então é isso aí galerinha É a nossa planta Isso aqui é o que filha? Alfa vaca também Alfa vaca também gente Alfa vaca também Então é isso aí galerinha Isso aqui é a nossa plantação Que a gente tem em casa Né? Temos lá também Na casa lá da roça Temos lá bananeira Né? Levamos para lá o pé de De tangerina Pocã Pé de limão E também colocamos lá Dois pés de bananeira Dois pés de mamão Então galerinha Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Que nós trouxemos para você Mais um vlog que fizemos para você Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo